Terça-feira é dia da reunião da Câmara e na sessão desta semana o vereador Rogério Andrade requeriu a realização de uma audiência pública com o tema turismo em Poços de Caldas. Nós temos que fazer o que? Saber o que a gente já foi. Nós já tivemos os cassinos, depois veio a época da lua de mel e hoje qual é a característica da cidade? Nós não temos uma característica. Então o que é a minha preocupação? A gente tem um plano diretor do turismo, saber o que a gente quer daqui pra frente. Essa é a indústria que não polui e que traz dinheiro. É uma indústria que está aí. O mundo inteiro está pensando no turismo. O vereador Flávio Faria requeriu informações a respeito da ampliação de exames e consultas nos hospitais Santa Lúcia e também na Santa Casa. O que nós estamos aí apresentando através desse requerimento é buscando aí junto ao Executivo a possibilidade da ampliação das consultas dessas especialidades de que forma que possamos aí ter uma abrangência maior de médicos especialistas e isso tentando contribuir para reduzir a demanda que é expressiva por consultas especialistas em nosso município. O vereador Lical pediu informações sobre a situação de duas praças da cidade. É a praça da Vila Cruz, uma praça antiga, onde tinha fonte, tudo, agora tiraram para fazer queimino terminal. Eu acho que não devia nem ter feito queimino terminal um local daquele. E hoje aquela praça virou local só de desocupado. Eles estão usando o coreto, um coreto que é muito importante, que foi reformado com a administração passada, dinheiro do povo, da população de posto de calda. Eles estão usando o coreto agora para fazer varal ou depósito de roupas. O vereador Lical também pediu informações sobre medidas de segurança no bairro Jardim Cautrin Clube. A zona oeste está ficando um lugar perigosíssimo. Vai chegar uma hora que o Jardim Cautrin Clube, as pessoas vão ter que entrar armado, porque da maneira que está, não tem condição. O vereador José Maria apresentou um anteprojeto de lei falando sobre a obrigatoriedade do uso de crachás por funcionários terceirizados da administração. É importantíssimo que você que depende, o público em geral, o pessoal, o povo nosso, que depende da administração, precisa saber com quem está conversando, com quem está se tratando, que funcionário é esse. Para ele se dirigir até o próprio, quando você falar, olha José, é uma afirmação a mais, que você fica mais simpático, né, chamar pelo próprio nome, e a gente saber com quem está mexendo. E estes foram os principais assuntos discutidos na sessão da Câmara desta semana. Diego Lima, para o Plano Notícias.